Oi, eu sou o Glenn, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, nesse que eu vos trago a tag 1987. Glenn, que tag é essa? Eu vi essa tag no canal da Joca, se ela tiver colocado lá o link de quem criou, vou colocar aqui também. Mas é uma tag muito bacana, eu achei muito interessante, que logo que eu vi me despertou muita curiosidade. Na verdade, você vai, pega o ano em que você nasceu, e você vai trazer à luz da sua pesquisa livros publicados nesse ano. Daí, esses livros são divididos em três categorias. A primeira, livros de 1987 que eu já li. Eu tenho, por exemplo, o Diário de um Mago, do Paulo Coelho, faz muito tempo que eu li esse livro. Aliás, foi o meu primeiro contato com o Paulo Coelho, e na época eu achei, assim, bem diferente, mas eu não deixei de gostar. Dizem que Os Cães Vêm Coisas, do Moreira Campos. É um livro fenomenal, foi um dos melhores livros que eu li no ano de 2015. E é um livro de contos regionalista, que é muito cru na narrativa e na descrição daquilo que é o Nordeste, das coisas do Nordeste, sejam sobrenaturais, eróticas, ou o que mais. Livros que você tem vontade de ler. Aí, nesse ponto, é bem interessante, porque a gente acaba descobrindo livros que você não conhecia, mas que por conta do ano de publicação, e por conta dessa tag, você vem a ter conhecimento da existência desses livros, e, de repente, esses livros entram para a categoria de livros que você tem vontade de ler. E, dentre eles, eu tenho, por exemplo, um que eu já conhecia, por exemplo, é o Misery, do Stephen King, que foi publicado no ano que eu nasci. Olha que legal! A pesquisa me trouxe livros que eu fiquei muito curioso para ler também, que acabam entrando nessa segunda categoria, que são, por exemplo, Histórias Sobrenaturais de Rudyard Kipling. Eu acho que é isso o nome dele. Mas, quando eu li a sinopse desse livro, eu fiquei muito curioso. Nossa, eu nunca tinha ouvido falar desse autor. E são contos de horror e de mistério, escritos no ano em que eu nasci. Nossa, muito legal! Eu quero, já quero ler esse livro. Um dos autores para os quais eu me desdobro em admiração é o José Saramago. E, no ano em que eu nasci, ele escreveu esse livro, eu acho que é uma peça, na verdade, e que se chama A Segunda Vida de Francisco de Assis. Esse outro é de um autor que eu nunca li, mas que eu tenho curiosidade de ler alguma obra dele. Eu nunca soube qual por qual começar. Então, essa tag me trouxe um bom motivo para ler O Medo da Sementinha, que eu acho que é um livro infantil. Eu não sei se tem um horror, se é um horror para criança, que é um livro do Rubem Alves, que entrou para essa categoria de livros que eu quero ler. A terceira categoria são de livros que você realmente ficou surpreso da existência desses livros no ano em que você nasceu, e que eu não vou dizer que não são livros que eu não tenho curiosidade de ler, mas são livros que eu vou deixar de lado, por enquanto, pelos seguintes motivos. Um deles é Arte e Beleza na Estética Medieval, do Humberto Eco. Esse é um autor que eu ainda estou descobrindo. Há muitos outros livros dele que eu tenho vontade de ler, que eu ainda não contemplei, algumas leituras, que depois que eu contemplar, por exemplo, O Baldolino ou O Nome da Rosa, eu posso pensar em ler esse livro aí, que eu acho também que não existe nem tradução para o português. Mas eu descobri, por exemplo, um livro chamado Martins Seco, do Fernando Sabino. Olha só, está na minha meta de leitura 2016, ler Fernando Sabino com grande metecato. Então, depois que eu ler esse que está na minha meta, aí eu vou pensar se realmente eu vou ler esse daí também. Mario Zimmer Bradley, autora incrível das Brumas de Avalon, tem um livro chamado O Incêndio de Troia, que foi um livro publicado nesse ano também. E, meu Deus, eu quero contemplar toda a saga até chegar novamente nas Brumas de Avalon. Quando eu conseguir fazer isso ao longo de uns 10 anos, eu não sei, aí eu vou ver se eu vou ler realmente esse Incêndio de Troia. Mas eu fiquei muito contente por ela ter publicado um livro no ano que eu nasci. E o Sidney Sheldon também é um autor que eu nunca li, mas que eu ouço comentários bons, e às vezes alguns comentários mais ou menos. Eu já tenho um livro dele aqui, que eu comprei recentemente, bem baratinho até. Eu vou começar por esse livro que se chama O Céu Está Caindo, mas o Sidney Sheldon publicou um livro em 1987 que se chama O Capricho dos Deuses. No total foram 10 livros que eu encontrei. Eu fiquei muito triste porque há muitos autores que eu gosto demais, que não escreveram, não publicaram no ano que eu nasci. Jorge Amado, por exemplo, publicou no 88 e publicou no 86, mas no 87 não teve publicação. Mas eu gostei demais dessa tag. Fiz uma pesquisa que eu fiz com muito prazer, com muita satisfação, com muita curiosidade. E eu vou taguear algumas pessoas, sim, se você achava que eu não ia taguear ninguém. Vou estar tagueando aqui, por exemplo, a Adna. Vou taguear a Adna nesta tag. Quero ver a Adna dizer os livros do ano que ela nasceu. Laís do Bordes e Books está tagueada. Dani do Bibliotecária Leitora está tagueada. Júnior Costa está tagueada. A Nina do Nina e Suas Letras também está tagueada. E a Milas do Amados Livros também está tagueada aqui, hein? E outros booktubers que tiveram nascido em anos diferentes de 1987 sintam-se tagueados. Quero ver todo mundo entregando a idade. Se você não viu ainda a tag Roleta Russa, clica aqui embaixo. Se você não viu ainda a tag Uma Só Palavra, que eu respondi com a ajuda de outros três amigos, clica aqui embaixo. Se tu gostou desse vídeo, por favor, dê um like. Se você não se inscreveu ainda, se inscreva no canal. E comentários são sempre bem-vindos. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho